Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo no canal e hoje vamos falar um pouquinho galera sobre os jogos que virão do PC para os consoles. Sim galera, são três jogos em específico, mas já sabemos que temos disponibilidade de alguns jogos que vieram já do PC para os consoles, como o Ark Survival, o Conan que também já tem uma data aí pra estar sendo lançado e três jogos em específico, que no caso é o Battlegrounds, Dead by Daylight e Sexta-feira 13. Então já sabe né, fica ligado no vídeo, mete o dedo no like, apoia a série e vamos que vamos. A Bruey Holley, desenvolvedora de Battlegrounds, sabe que tem um sucesso nas mãos e que vai vender bem, mas se o jogo for lançado para um console... Bom, parece que isso já está sendo cuidado. Nós temos um time estudando um port do jogo para Xbox One. Nós queremos trazer o jogo para ambos os consoles, PS4 e Xbox One, mas não temos disponibilidade de tempo para cuidar dos dois ao mesmo tempo. Então, estamos priorizando apenas um. Disse o diretor criativo do jogo, o Brandon. E galera, sabemos que o jogo está sendo rodado na Unreal Engine, que é uma... um engine mais usado, é mais versátil para as versões do console Xbox One e PS4, e além disso já está sendo portada para a Nintendo Switch. Apesar de, galera, sabemos que alguns jogos não virão, né, para o Nintendo Switch. Seria bem bacana também se viesse todos os jogos aí que estão disponíveis. Atualmente, o jogo está em acesso antecipado no PC, período que leva entre 5 a 6 meses, e onde a maioria dos recursos da Brewroll estão sendo focados. No caso, eles estão focando bem mais nisso daí. Então, galera, é um jogo, sistema Battle Royale, todo mundo sabe disso, onde você vai no sistema de mata-mata, você é jogado dentro de um mapa basicamente grande, onde você consegue seus itens, grafita, pega e depois vai para o mata-mata. Então, o último sobrevivente vence. Quem já assistiu os jogos vorazes sabe do que eu estou falando, galera. E um dos jogos também que estamos esperando é o Dead by Daylight, que chegará ao PS4 e Xbox One dia 23 de junho, galera. Pô, metralha, sério isso? Sim, galera. Dead by Daylight, até o momento, tem vendido algo mais de 1.9 milhões de cópias no PC. O jogo multijogador de terror, assimétrico, fará sua estreia no Xbox One, e no PS4 no próximo dia 23, um preço de 29,99 euros, galera. Cerca de, mais ou menos, em torno de 102 reais, arredondando, galera. Dead by Daylight estará disponível em mídia física e digital. A versão chegará às lojas, num pacote, num bando, com todas as trilhas sonoras originais e todas as DLCs, galera. Isso mesmo, todas, né? O enredo de Dead by Daylight consiste em 4 sobreviventes que devem escapar das garras de um assassino insano, desempenhado pelo 5º jogador, que no caso são 5 jogadores. 4 sobreviventes e 1, no caso, é o assassino. E cada um tem suas habilidades. Por exemplo, os 4 sobreviventes, eles vão ter suas habilidades de cura, andar mais rápido, estamina e tal, essas coisas. E o 5º jogador, que no caso vai ser o assassino, ele também tem as suas próprias especificações, no caso, tem as suas próprias habilidades. No caso, a habilidade de fazer a armadilha mais rápido, correr e tal, entre outras coisas. Quem joga o jogo no PC sabe do que eu tô falando. Então, ele está disponível aí no próximo dia 23 de junho, de junho, no caso, desculpa. Vale a pena esperar. E, mano, eu tô muito ansioso pelo jogo, galera. Imagina, você jogando Dead by Daylight no Xbox One e PS4, velho. Então, vale a pena esperar. Dia 23 de junho, tá? Tem uma data específica. Então, bora lá pro próximo vídeo. Próximo vídeo, não. Próximo jogo, né? Então, galera, o próximo é qual? Nada mais, nada menos que Sexta-feira 13 The Game. O jogo, ele é baseado no filme, né? Nos filmes, todo mundo sabe de Sexta-feira 13. E ganha uma data de lançamento para o PC, Xbox One, e também para o PS4, que vai ser dia 26 de maio, agora, galera. Isso mesmo, agora. O título traz uma disputa multiplayer assimétrica, no caso, mesmo sistema do Dead by Daylight, né? Onde o usuário assume o papel do Jason Voorhees, enquanto outros sete jogadores tentam sobreviver como monitores de acampamento do Crystal Lake, galera. Todo mundo sabe que ele tem cenas violentas, mortes e tal. E é o mesmo sistema de Dead by Daylight, onde cada um vai ter as suas habilidades, tá? E maneiras diferentes de escapar. Primeiramente, ou você liga pra polícia, tá? Quando você é o sobrevivente, você liga pra polícia, você tem que achar o telefone, no caso, consertar o telefone, ligar pra polícia e conseguir ir até onde a polícia tá. Lembrando que tem duas partes de entrada e saída. Então, é nenhuma dessas aí que vai aparecer a polícia. Então, você tem que consertar o telefone, tá? Você tem que pegar, chamar a polícia e depois chegar até a polícia antes que o Jason te pegue, tá? E também tem um sistema, eu não me recordo muito o nome, tá? Mas, no caso, você consegue morrer e depois chamar um cara lá armado que é pra ajudar a tá matando o Jason. Matando não, né? Atordoando. Porque ele é imortal, galera. E a outra forma de você escapar também é, no caso, você consertando o carro, pegando a chave do carro, colocando gasolina, colocando bateria e também escapando. Então, galera, são três jogos que estamos ansiosos pra ver. Espero aí que vocês tenham gostado do vídeo, espero que eu tenha explicado da melhor forma possível. Lembrando que isso daí, eu vou deixar os links na descrição deste vídeo para vocês entenderem que sim, galera. Isso é uma realidade que está pra acontecer para os consoles. Graças à galera aí que está desenvolvendo incansavelmente, né? No caso aí, os jogos do PC pro Xbox One e PS4. Então, vale a pena esperar, galera. E se tiver esses jogos aí pra console, pode ter certeza que a gente vai trazer altos gameplays com os inscritos. Então, já sabe, né? Like favorito, se inscreva no canal do Team Metal. Tamo junto, é nóis. E, mano, se esse vídeo bater a meta de 150 likes, vamos continuar com o tipo de vídeo assim, beleza? Metal é Gamer com mais um vídeo pra vocês.